O livro da minha vida é a República de Platão, um diálogo escrito no século IV a.C., por volta de 380 a.C. Ele é nosso contemporâneo sob vários pontos de vista, e não é nosso contemporâneo também sob vários outros pontos de vista. Ele é nosso contemporâneo na medida em que é um dos livros fundadores da cultura ocidental. É um dos livros que tenta expressar o que seria um modo de viver guiado pela razão, como nós chamaríamos hoje, mas, como Platão chama, de um modo de viver guiado por uma conversão da alma na direção daquilo que ele chama das formas. A forma do belo, a forma da virtude, a forma do conhecimento, a forma de tudo que existe. De outros pontos de vista, não é um livro que seja nosso contemporâneo, porque ele apresenta uma visão geral, uma visão unificada do ser, do conhecer e do agir. E, de fato, também Platão não é nosso contemporâneo porque ele não é um democrata. O regime mais injusto vai ser algo muito mais próximo a uma aristocracia, uma aristocracia não do nascimento, não do sangue, mas uma aristocracia da alma, uma aristocracia da boa formação, da bela formação. Mas eu acho que é um livro que vai ficar. Aliás, eu tenho certeza que é um livro que vai ficar. Mesmo que hoje nós sejamos críticos de certas posições que nos parecem tradicionais, esse livro ainda é um dos livros mais inspirados do Ocidente, uma das mais belas defesas da vida filosófica, da vida refletida e da vida justa.